E a previsão é de mais seca no Nordeste nesta quarta-feira. O tempo fica firme entre o Espírito Santo, Mato Grosso e grande parte do Nordeste. Já no Sudeste, uma frente fria avança e deixa o tempo fechado, com chuva, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Previsão de temporais entre o litoral norte da Bahia e Sergipe e também no norte do Amazonas. E apesar do tempo firme, a massa de ar frio derruba a temperatura em Porto Alegre. Máxima de 19 graus. Já em Teresina, calor de 36. Em São Paulo, chove a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 21 graus. Em Campo Grande, 26. Em Porto Velho, 36. Já em Belo Horizonte, a temperatura sobe e os termômetros marcam 30 graus.